Música mas bata-zada não tem burguinho bom, não tem miste nunca mais, pode chamar o nome da direita da história. Não pediu-a, foi um coração, não tem miste. Não tem se apanhar aia, mas está muito chateado com o boi da gossi. Porque a minha coba, o que é diferente? Ele tem nome no Victor Caban, Onde é que é o Samanel? A mim, bata-zada, ele tem os nossos amigos, mas como dizem que nós temos amizade? Bata-zada, é um puro, é um puro, é um puro, é um puro, eu não quero dizer que é puro, é um puro, eu quero dizer que é puro, ele quer dizer que é bardade, ele quer dizer que não tem muito banco, A mentira é o alto é o alto, praise quem as suas autorizações sobradas crianças. En impedimento, ela não vai collectionsar de pessoas. como é para diminuir o meu pai dinheiro e vai corretor e na casa batata a mim mora na coricórdia com incórdia 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 com incórdia